Lá em cima, os controles da torre. Vamos, Mac. Lá em cima, os controles da torre. Vamos, Mac. Hum, acho que o núcleo só não é suficiente. Vamos precisar de mais para reiniciar a torre. Vamos, Mac. 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 Ah, olha. A porta tem um tipo de trava por corpo. O que foi? Isso vai ser bom. Ah, um amplificador de munição vermelha. Talvez, Mac. O que foi? 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos ver o que temos aqui. Tchau. 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 Agora precisam extrair o núcleo. Conseguimos um. Faltam dois. O que temos aqui? Tchau. 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 Abra-te, Sésamo. Tchau. Tchau. Vem cá, garoto. Vem cá, garoto. Tchau. 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 Está ouvindo? Deve ter outro desses núcleos por perto. Espero que seja bom. Não tem saída. O núcleo deve estar em algum lugar aqui. Mack, consegue achar? Não tem saída. Ora, ora, ora. Dá uma olhada. Gravou o cheiro, Mack? Gravou o cheiro, Mack? Quem é um bom garoto? É o número dois. Doce. Doce. Mack, nave. Ahimek! 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 E este é o último núcleo que faltava. De volta à sala de controle, amigão. Todos os sistemas em pé. A torre está funcionando. Vamos lá fora dar uma olhada. Certo. Pode me lembrar como elas funcionam? Bem, selecionar uma placa no mapa para ir até a sua localização, achar mais placas para acessar mais lugares. Entendi. Entendi. Olha, Mac. A tempestade revirou um bom tanto de areia. Que estranho. Recebi um aviso de um antigo sinal de emergência do outro lado do portão. A tempestade estava bloqueando o sinal. Vamos, Mac. Melhor conferirmos. Todos os se acordam da minha mãe. Vamos. Este setor está cheio de nucleobots traidores, Mac. Antes de avançarmos, devíamos voltar à nossa base para eu fazer umas peças melhores para você. Vamos nessa. Vai, Violet. Vamos. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?